MÚSICA 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 Ricardo, hoje a ufologia está um pouco estagnada. O que se deve um pouco a essa estagnação? Eu não acredito em ufologia estagnada. Eu acredito que há um grande problema da visão da ufologia. Porque quando se atém apenas à ciência clássica convencional, nós vamos cair no mesmo caso da MUFUM. Nós vamos chegar até um ponto e depois você não consegue avançar. Você vai descobrir que existem fenômenos acontecendo, não identificados, que eu não tenho explicação, e acabou aí. Inclusive tem um rapaz da MUFUM que veio para o Brasil e veio desiludido. Porque você vai estacionar. Não é que a ufologia estagnou. Eu acho que a metodologia científica chegou ao seu limite. O seu limite natural, do momento, no futuro. Eu acredito que ela vai conseguir explicar mais fatos ufológicos, eventos ufológicos. Mas no momento, ela está no limite. Então quando a pessoa fala ufologia estagnada, eu acho que é questão de você variar a metodologia. Eu sei que é muito cômodo, eu sou ufólogo científico, me utilizo apenas de uma ferramenta. Eu acho que a ufologia não é isso. A ufologia é multifacetada. A ufologia é apenas um item de um grande todo. E para você analisar esse grande todo no qual a ufologia está inserida, ou no contexto no qual a ufologia está inserida, você precisa de várias ferramentas. Apenas uma não basta. E mesmo assim vai oferecer certas limitações. Na palestra que eu dei aqui hoje, existem perguntas que eu não vou ter uma resposta aí. Agora, me utilizando de várias ferramentas, eu consigo um espectro mais amplo de investigação, mais respostas, eu consigo extrapolar mais determinados assuntos ligados à ufologia, à parapsicologia, então eu vou avançar mais com uma pessoa que apenas se utiliza de uma ferramenta. É muito mais fácil você se utilizar de várias ferramentas do que apenas uma. Então, eu não acredito que a ufologia esteja estagnada. O que está vendo é que muitos ufólogos estão descobrindo que a ufologia científica tem um claro limite. Além disso, ela não vai progredir. Vai ter que se esperar a ciência progredir para se dar mais uns passos. Mas existem outras metodologias que vão te auxiliar até ampliar essa pesquisa e esse conhecimento da ufologia. Ficou bem claro. Uma outra pergunta que eu ia te colocar, inclusive hoje na palestra que você fez, eu acho que ela é bem relacionada. Por exemplo, o Nibiru, que eu sou como você, eu acho que a gente tem que ser, eu acho que bem prático nessas questões que estão relacionadas aos fenômenos que não existem, mas a gente sabe que cada um projeta da maneira que quer e defende o seu e vende aquilo que tem que vender. Mas eu vi um caso, recentemente, que foi colocado, de uma pessoa usar a ufologia, junto com a questão espiritual da coisa, dizendo que um espírito tinha dito que Nibiru vinha daqui a 900 anos. Para mim já é uma piada, a partir do momento que tem uma pergunta dessa, de falar uma coisa que... Quem vai estar aqui para ver um acontecimento desse? É só esperar 900 anos, não tem problema. Esperar as próximas encarnações aí, eu vou ser capaz que você veja. Mas veja a visão, como é que pode uma pessoa que se diz de uma área espiritual e ao mesmo tempo da ufologia, colocar uma coisa assim, eu acho que é uma afronta para nós que respeitamos a situação. Fábio, nós temos que lembrar sempre de uma coisa, toda classe tem as maçãs boas e as maçãs pobres. Você tem isso na polícia, você tem na política, você tem várias áreas profissionais da humanidade e a ufologia é uma delas. Infelizmente, tem pessoas que vão se utilizar disso, fazer nome. Entendeu? Vou ter os seus minutos de fama. Entendeu? Então, eu acho engraçado que um evento muito comum na ufologia se repete no espiritismo. Eu sou contatado, eu sou médium. Então, infelizmente, as pessoas se ligam muito em fenômenos do que analisar e investigar os fenômenos. Dá trabalho. Então, é mais fácil eu aceitar uma informação sem me preocupar em avaliar, em investigar, do que ter que ir atrás, ter todo o trabalho de análise, de investigação, de pesquisa e vai por aí. Entendeu? Agora, pessoas desse jeito tem, assim como aquelas que falam terra plana, que falam terra oca, falam de Ibiru, você está entendendo. É muito comum de falar daqui a 900 anos. Não, não está mais aqui mesmo, então não faz a menor diferença. Entendeu? O que nós temos que ver é dentro da astronomia, dentro da astrofísica, se existem sinais ou indícios que existe um corpo de massa naquela região do espaço. Essa que é a grande questão. Então, eu vou ter que investigar? Vou ter que investigar. Foi o que eu falei na palestra. É muito distante para os meios atuais, aquela região do espaço. Mesmo com telescópios espaciais. Então, é o que eu falo para você. Você vai ter que investigar, ver se há fenômenos gravitacionais na região que estejam perturbando asteroides, comitas, o cinturão de asteroides aqui entre Marte e Júlio. Tudo isso é afetado pela gravidade. Se um corpo tem massa, se ele é grande, tem uma grande massa, ele vai ter um grande campo gravitacional, que vai interferir. Vamos dizer, é o cartão de visita de um corpo celeste, a sua gravidade, que vai acusar que ele está naquela região. Entendeu? Nós achamos as perturbações gravitacionais em Netu? Não achamos. Mas ainda não vimos a causa. Tem muitos cientistas hoje que falam que não seria um planeta, e sim um grupo de corpos, que estão naquela região, e a gravidade em conjunto desses corpos causariam essa perturbação em Netu. Entendeu? O fato de existir um planeta gigante naquela região do espaço não existe nenhum, nem foto, nem observação, porque existe a fraude, foi o que eu falei aqui, dupla exposição, está certo? Se coloca uma sobreposição de imagens para dizer que ali existe um planeta. Nós temos que lembrar o seguinte, nós temos que ter provas, nós temos que ter evidências, você só vai conseguir isso com estudo, com análise científica rigorosa, está certo? Se utilizando de outras ferramentas até dentro do próprio espiritismo, da parapsicologia, e vai por aí, para investigar esse tipo de situação, esse tipo de pessoa que se descontatava, se é ou não, está certo? O que eu falei para as moças ali agora há pouco, mais de 90% dos médios e contatados são fraudes. Então, eu acho que bom senso tem que imperar primeiro, antes de você sair difundindo uma informação. Não, sem dúvida, agora tem uma pergunta, eu acho que essa é bem chave, relacionado à Lua, tem uma briga muito grande entre os ufólogos, e quem é ufólogo e está na astronomia, que defende como um satélite natural, outros como uma possível nave, digamos assim. O que você diria a respeito disso, nesse quesito, entre essa briga astronomia e ufólogos? Olha, a Lua realmente trouxe surpresas. Quando os astronautas da Apollo 11 instalaram um sismógrafo na Lua e liberaram a parte superior do módulo lunar, soltaram ela do módulo de comando para que ela caísse em alta velocidade e atingisse a superfície da Lua, a reação foi inesperada, a Lua se portou como um corpo oco. Ela vibrou, os cientistas disseram na época, a Lua vibrou como um sino. Agora, como é que eu vou dizer se a Lua é uma estação espacial, se a Lua está ali acidentalmente ou se ela está propositalmente? Nós não temos ainda provas o suficiente para fazer esse tipo de afirmação. O que nós, o que é evidências, vamos fazer o que, o que foi feito nos voos Apolo quando foram trazidas amostras lunares, nós descobrimos que existem elementos comuns à Terra e à Lua e elementos estranhos na Lua. O que indica a probabilidade de uma colisão com o corpo celeste. Alguém ter atingido a Terra e parte desse material que foi lançado no espaço após a colisão com a Terra ter formado a Lua, com mais o acréscimo de material desse corpo celeste que atingiu a Terra. Aí eu explicaria que é a tese atual. A Terra seria oriunda de uma colisão de um corpo celeste com a Terra. Por isso que ela tem material como da Terra e um material completamente diferente que pertenceria a esse corpo que aqui colidiu. Então, por enquanto, eu posso ir até aí. O resto é especulação. Entendeu? Dizer que é uma estação espacial que a Lua realmente é grande demais para a nossa Terra, ela é. Se você olhar os outros planetas do sistema solar, as Luas são bem menores em relação aos planetas. Aqui não. A Lua é muito grande em relação ao planeta que ela orbita. Inclusive, é dito que a Terra teve uma primeira fase, o planeta Terra seria uma super Terra, o dobro do que é hoje. E graças a essa colisão, ela tem o tamanho que tem hoje, que é favorável à vida, e houve o surgimento da nossa Lua. Por enquanto, para não ser leviano, é até aí que eu vou. Não, é porque os ufólogos, como a gente pega até o... Eu vou falar no caso... Eu não vou entrar no método porque eu acho que isso não é uma questão de discussão à parte. Mas eu acho que é válido. Eu tenho a mesma ideia que você, sem dúvida, relativa a isso. E a gente pode até citar Plutão com seus quatro satélites e a gente tem, no caso, o maior que é até, digamos assim, uma questão difícil de se colocar para a questão da astronomia. Então, eu acho que, como existe muita margem para erro nessas questões, eu acho que fica... Muita margem para discussão ainda. Com certeza. Entendeu? Então, por isso que eu não gosto nem de afirmar um lado nem o outro, porque ainda nós não temos condição para isso. Então, nós vamos ter que aguardar a nossa ciência avançar, nosso conhecimento da Lua avançar, para depois dar uma posição mais definitiva. Dizer, olha, ela é uma estação espacial, olha, ela é o resultado da colisão da Terra com outro corpo celeste, você está entendendo? Aí sim, caso contrário, acho que você fica especulando. Gido, eu queria agradecer, eu acho que foi fantástica a sua participação hoje, acho que sou mais que um fã seu, acho que de carteirinha, e você é um exemplo, acho que a ser seguido, acho que para a nova geração, e a posteridade aí também. eu queria uma mensagem final sua, esses ufólogos que a gente tem tanto carinho, que muitos aí têm um pouquinho a saudade, porque quando a gente tem o bichinho da ufologia que pica a gente, sempre ele vai estar, em nós, essa é a verdade. O que você diria para esse pessoal que está hoje um pouco afastado e por alguns motivos, acho que seria importante o retorno, acho que para compartilhar com as novas gerações o seu conhecimento, a sua experiência, e principalmente para as novas gerações. Mente aberta, mas bom senso. Gido, vai ser um sucesso e todo mundo torcendo por você. Muito obrigado. Obrigado.